Vendi minha Porsche, acabou o amor O dinheiro sumiu a putiana e me deixou que eu vendia a meia Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim, você me fez nas mãos Como se que era acostumada a ficar com outro coração Não venha me perguntar, qual a melhor saída? Eu só tenho muito por amor, agora eu vou te dar vida É o LB, no toque do som Me liga e implora, eu dei de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu vou te procurar É o LB, no toque do som Não vai ser tão fácil assim, você me fez nas mãos Como se que era acostumada a ficar com outro coração Não venha me perguntar, qual a melhor saída? Eu sou premido por amor, agora eu vou te dar vida É o LB, no toque do som Me liga e implora, eu dei de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu vou te procurar É o LB, no toque do som É o LB, no toque do som É o LB, no toque do som